Momento mais esperado. Vem cá, câmera. Olha, olha, olha. Hummm, que delícia, gente. Hummm. Hummm. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Eita, gente. Olha que época deliciosa é essa de São João e de festas femininas. É muito legal. Eu adoro. Sabe por quê, gente? É festa, comida gostosa, né? E esse pé de moleque que eu me deliciei, eu vou ensinar para vocês agora. Tá bom, gente? Que ele é fácil de fazer, barato e muito gostoso. E viva São João! Vamos lá comigo! Vamos para os nossos ingredientes deliciosos, gente, tá? Aqui, ó. Três xícaras de amendoim torrado e descascados. Três xícaras de açúcar e dez colheres de água. Tá bom? Vamos começar, então. Vou ligar aqui o nosso fogo eco. Eco, isso mesmo. Vou colocar... Vem aqui pertinho, Marcelo. Por favor, nosso cameraman. Isso. Vou colocar as dez colheres de água. E mexer. E mexer. E mexer. Eu vou mostrar o ponto para vocês, minha gente, viu? Tá? Quando ele estiver pronto. Tá certo? Para a gente continuar fazendo. Daqui a pouquinho, Enquanto o nosso açúcar está caramelizando, gente, eu vou untar a nossa bancada com óleo. Tá certo? E colocar bem e espalhar. Pode ser com as mãos mesmo. Tá certo, gente? Ele vai precisar estar aqui por alguns minutos, depois que ele estiver pronto. Ok? Daqui a pouquinho. Olha, gente, já chegamos no ponto da nossa calda caramelizada. Vamos ver. Isso, mas tá bonito. Tá vendo? Hoje eu vou colocar o nosso amendoim. E puxar. Olha que cheiro. Que delícia. E vai mexer bem aqui. Viu? Ele já tá agarrando, gente. Meu Deus. É super rápido isso aqui. Vai mexendo aqui bem. Vou ligando o fogo aqui mais um pouquinho. Porque senão ele vai ficar duro. Tá vendo, gente? Então, ó. Tem que mexer, tá? E ligar o fogo. Que ele vai soltar mais um pouquinho. Eita, que vai estar aí gostoso quando esfriar, hein? Eu já tô revendo. Gente doida é do outro lado. Vamos lá, então? Pronto. Agora eu acho que já deu, né? Vamos lá, gente? Vambora. Vamos lá. Essa bancada já tá toda untada. Marcelo, não passa aqui, né? Me ajuda aqui, Marcelo, por favor. Isso. Puxa aqui. Vamos lá. Aqui é assim, gente, né? Obrigado, Marcelo. Puxa bem. Isso. Olha, gente. Tá um cheiro que vocês não podem imaginar. Mas vai puxar aí. Força, macho. Não é forte, não? Gente. E aqui. Obrigado. Ó. Vai espalhar agora. Já tem cinco minutos aqui, ó. Na nossa bancada, tá, gente? Ele tá morno. Não pode deixar frio, não. Se deixar frio, já foi, viu? Vai, ó. Cortando ele. Aos pouquinhos, tá vendo? E o bichinho vai. Já cortei o nosso pé de moleque. Vem ver, gente. Olha aqui. Que delícia. Olha a textura dele. Olha que textura. Olha que coisa linda. Olha a cor, gente. O cheiro. Hum. Desse amendoim, torradinho. Essa calda. Essa nossa pé de moleque nordestino, gente. Que delícia. Momento mais esperado. Vem cá, câmera. Olha, olha, olha. Hum. Que delícia, gente. Hum. Hum. Quem gostou, gente? Dá um like. Bem legal. Se inscreve no nosso canal, que é muito legal para a gente. Liga o sininho, porque tem uma receita nova todos os dias para vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?